É isso aí pessoal, tudo bem? Olha, o segundo vídeo nós já fizemos, vocês não tem noção de onde nós passamos. Nós visitamos a Orna da Lagoa e alguns pontos turísticos, incluindo o Parque Ecológico, o Parque Ecológico, a sua família merece, o passeio do Parque Ecológico, leva a sua família, tá? Muito bacana, muito bacana mesmo. Nós visitamos também, o Parque Guanabara, vocês não tem noção dos brinquedos, é surreal, fica até o final desse vídeo e você vai acompanhar tudo direitinho, foi muito bacana mesmo, mas não esquece, dá o seu like, dá um joinha, compartilha o vídeo, fica até o final, é a parte 2 do vídeo, já visitamos na parte 1, o Parque Municipal, visitamos lá a Feira Barrique e alguns pontos turísticos lá pro lado do centro. Agora, Orna da Lagoa, Topulha, beleza? Então, bora conosco! E aí Olá pessoal, tudo bem? Oi, nós estamos aqui em Parque Ecológico, nós vamos fazer uma visita aqui, mostrar a beleza aqui de um dos pontos turísticos aqui da Pampulha. Vamos passar pelo Mineirão, pelo Mineirinho, vamos fazer uma visita aqui. Aqui o Parque Ecológico é palco de muitos eventos, inclusive, tá tendo um evento aqui, uma corrida muito bacana, dá uma olhadinha pra vocês verem aí. Pessoal, nós estamos aqui com a Karina, ela faz parte da coordenação aqui do evento que aconteceu aqui no Parque Ecológico e ela vai trazer algumas informações pra gente. Muito bem, graças a Deus. Então, hoje ocorreu aqui a segunda volta da Pampulha, do Rotary Club, né? E graças a Deus tivemos, assim, muitas inscrições, quase mil, né? Mas a gente sabe que devido a alguns, né? Contratempos, alguns eventos até particulares, muitos não puderam vir devido ao feriado também amanhã. Mas nós tivemos uma efetiva aqui de quase 800 pessoas, então sim, foi um sucesso, graças a Deus. E nós fizemos, né? Nós tivemos bike, tivemos corrida de 5 quilômetros, corrida de 10 quilômetros, corrida de 18 quilômetros, que foi a volta, né? E tivemos também a caminhada de 3 quilômetros aqui dentro do Parque Ecológico da Pampulha, que foi um sucesso. Graças a Deus deu tudo certinho, né? Foi um sucesso. E aí, o próximo evento que a gente vê, por exemplo, se eu quiser participar do próximo evento, é ótimo o site. Ah, sim. A gente disponibiliza, né? As inscrições no Simpla. Tem também o Júnior, que é o coordenador da equipe, em que ele, quem monta, né? Toda a estrutura, todo o layout da corrida, então ele também faz inscrição ou pelo Simpla, que é o site. E aí, a gente recebe um link pra poder fazer a inscrição. E aí, a gente tem as inscrições com camisa, medalhas, né? Tudo certinho. Todas as idades podem participar? Todas, né? Sim. Nós temos também as premiações com faixas etárias, né? 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos. É, sim. Nós pedimos, né? A cada pessoa, além de fazer a inscrição, que trouxesse um quilo de alimento, não perecível, no momento de retirada de kit, né? Graças a Deus, assim, foi um sucesso. E nós temos, assim, milhões de quilos de alimentos aí pra doação mesmo. Bacana, gente. Ó, grande abraço, Carina. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Tudo de bom pra vocês. Olha a Raquelzinha. Pessoal, nós estamos aqui com o Sr. Caio Dimas Joriveira. Ele também participou da corrida. Agora, o interessante é que muitas pessoas acham que tem... Ah, tô com 50 anos, tô com 55 anos, já tô velho, não posso mais correr, porque já tô próximo aí de jogar a toalha. Então, o Sr. Caio Dimas tem uma lição de vida pra mostrar pra gente. Tudo bom, Sr. Caio? Bom, Sr. Caio, eu estou começando. Acho que cada dia que passa, eu não tô considerando que a gente foi envelhecendo muito. Cada dia, mais força. O Sr. Caio tem 70 anos. 70 anos. 70 anos. O Sr. Caio mora em Conceição. Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro. Ele vem toda semana pra participar nas corridas. Pessoal, olha pra você ver. Quantas medalhas eu tenho, Sr. Caio? A de hoje? 241. 241 medalhas. Então, isso é uma lição de vida. Muito bacana. Sr. Caio, ele vem todo final de semana, já... Ele corre a corrida, já esperando a próxima. Então, ou seja, ele tá com todo o rigor. Então, é a lição de vida pra gente, né? Então, ó, não joga toalha, viu? Você tá novo, você pode correr, você tem resistência. É só perseverar e acreditar no seu potencial. Né, Sr. Caio? Exatamente. Sr. Caio, muito obrigado. Ok? E estamos só na sorte. Um abraço. Uma das atrações aqui do Parque. ecológico da Pampulha, é o Triciclo do Amor. Olha, esse Triciclo do Amor. Esse Triciclo que é o seguinte, olha. Você pode vir com a família, você que tem filho pequeno, tem um lugar de você colocar seu filho com muita segurança. Aqui é o seguinte, olha. São dois lugares de pegar e um só guia, né? Os dois pedalam, muito bacana. Qual o valor do Triciclo? R$30,00 uma hora. E tem as outras bicicletas também, que são R$10,00 também. Essas aqui, olha. Essas aqui são R$10,00 a hora também. Deixa um documento. E no término do passeio, você paga. Então, ou seja, além do piquenique, além do futebol, além de muitas atrações aqui, além dessas belezas aqui do Parque Colósio, nós podemos aproveitar bastante o passeio. Esse Triciclo, ele vem coberto aqui, olha. Você não pega sol. Então, é muito confortável. Beleza? Triciclo. 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 Nós temos aqui algumas informações do Parque Ecológico e eu acredito que vai ser muito benéfico para você que pretende visitar o Parque Ecológico. Olha, o Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, foi inaugurado em 21 de maio de 2004, resultado de uma história de recuperação ambiental, suas características pouco comuns no Brasil. O Parque Ecológico, proporciona às pessoas uma integração direta com o meio ambiente. Com 30 hectares de área verde, o parque é próprio para a caminhada, para andar de bicicleta, praticar slide-clining, soltar pipa, fazer piquenique e descansar. Nele também foi construído o Memorial Minas-Japão, monumento construído em 2009 em comemoração ao centenário Integração Japonesa do Brasil. Para melhor desfrutar sua visita, ao parque preparamos algumas dicas. É permitido a entrada de bicicleta, aproveite e venha com a sua. Você também pode utilizar bicicletas compartilhadas de uso coletivo disponibilizado em vários pontos da cidade. Não é permitido o acesso de animais, de estimação. Utilize a esplanada para praticar esporte, para soltar pipas. Traga pipas somente de papel. Pipas de plástico não são permitidas no parque, nem em linhas cortante, como o cerol ou linha chilena. Já! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Próximo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.